Muito bem, de volta com o TV Mãe News, aproveitar para mandar um beijo para todo mundo da Rádio Gazeta, vimos ali o clipe do nosso querido Tevinho Novaes, assim que fala, fazendo muito sucesso e quem também faz muito sucesso é a Rádio Gazeta. Gente, o Vida Naraújo vai contar para nós agora uma questão que envolve o transporte clandestino. Vamos ver detalhes então com o nosso querido Vida Naraújo. Pode rodar. Olha aí, Maceió ainda sofre com a questão do transporte irregular de passageiros. Mais de um milhão aqui na capital alagoana registrados por ano. Transporte regular que tem também movimentado o sindicato das empresas de transporte urbano de passageiros, que tem também a característica de fazer números semestrais e que coloca o Maceió com 730, pelo menos, situações de irregularidade durante o semestre, o primeiro semestre de 2018. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o diretor jurídico do Sintube, o doutor Fernando Paiva. Muito obrigado, doutor, por nos receber. Um número tão alto esse aqui em Maceió, mesmo com tantas fiscalizações, a que se atribui uma quantidade como essa no transporte regular? Bom dia. Na verdade, esse volume vem crescendo ao longo dos anos e se deve também a um pouco a ausência de fiscalização repetida. Porque fiscalizações ocorrem, mas fiscalização, para que dê efeito, ela precisa ser habitual. E as pessoas saberem, principalmente os que usam esse tipo de artifício para fazer transporte coletivo Maceió, que essa fiscalização vai se dar permanentemente. Como essas fiscalizações vêm ocorrendo de forma pontual, ocorrem num período, depois se suspendem e tal. E hoje em dia, com tecnologia de informação dos aplicativos, se você não tem uma habitualidade da fiscalização, a tendência é que esse transporte clandestino recrudesça. E só vem recrudescendo ao longo dos últimos três anos. O que é que o Sintube vai solicitar, até mesmo como uma condição, para tentar diminuir esses prejuízos? Porque, no final das contas, isso traz impactos também na economia. É, o impacto maior é na qualidade do serviço. Porque, tanto o transporte coletivo, quanto o trânsito em si, quando se fala em trânsito na capital, para você ter uma ideia, cada ônibus substitui 60 veículos pequenos. Então, se você tem cerca de 730 veículos, entre táxi, lotação, vans, táxi regulares, fazendo transporte coletivo, fazendo rota de transporte coletivo, você imagina a forma caótica que o trânsito termina resultando dessa invasão de transporte coletivo clandestino. E isto significa uma perda da qualidade do próprio trânsito, uma perda da qualidade do transporte coletivo em si, porque o trânsito aumenta ou diminui a qualidade do transporte coletivo. E um risco muito grande para o passageiro que se utiliza desses serviços. Temos pontos já identificados, esse trabalho foi feito no primeiro semestre de 2018. Você tem uma ideia, só no primeiro semestre as empresas perderam cerca de 7% do volume de passageiros transportados. E se compararmos com a licitação, quando foi feita lá em 2015, naquela ocasião as empresas transportavam perto de 7 milhões de passageiros. E hoje esse número está em torno de 5 milhões e 600. É 1 milhão e 400 mil passageiros. Você imagina uma conta rápida, se cada transporte clandestino desse, são 730, fazem uma viagem por dia com 4 pessoas, você tem em média 3 mil pessoas sendo transportadas a cada viagem. É óbvio que o transporte clandestino não só faz uma viagem ao longo do dia, uma média de 6, 7, 8 viagens ou até mais. Você multiplica por esse número, você percebe que a quantidade de passageiros que está migrando para essa clandestinidade é muito grande. Toda essa gama de serviços gratuitos que são prestados, melhor dizendo, pelas empresas regulares, são completamente ignorados pelo clandestino. Então você percebe a perversidade dos equilíbrios. Não recolho tributo, não transporto gratuidade, só faturo para mim mesmo, não pago a ninguém, só a mim mesmo. Do outro lado você tem a empresa de ônibus. Tenho que contratar no mínimo 10 empregados para cada ônibus que circula, pago todos os meus tributos, sou obrigado a transportar gratuitamente aquelas gratuidades legais, inclusive o domingo é meia e arco com todo o custo do transporte e com a queda de passageiro transportado. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Víder Laraújo, trazendo informações importantes, é preciso combater esse tipo de transporte, faz bem para todo mundo a formalização, então a gente vai acompanhar de perto todos esses desdobramentos. E a nossa querida Polany Santos já está a postos, prontinha para trazer detalhes da previsão do tempo. Eu que brinco sempre com a Polany, né Polany? Dizendo, jogue na mega cena você. Pois é. Porque, olha, é fantástico, não tem erro. Pois é, Mauro. Agora, queria comentar com você rapidinho, não deu tempo de falar antes do programa começar, a questão, mais uma vez, dos incêndios florestais lá em Portugal, uma coisa seríssima, também nos Estados Unidos, na Califórnia. Puxa vida, né Polany? Essas coisas chocam tanto a gente. Chocam bastante, Mauro. Tudo isso provocado por conta da baixa humildade, né? Tempo seco naquelas regiões e realmente a tendência aqui também para o Brasil não está tão diferente. Diferente, né? Pois é, a gente ainda continua com alerta de tempo bastante seco lá para a região do nosso centro-oeste e também o semiárido aqui nordestino, então vale a pena a gente estar atento, principalmente em relação às queimadas, que a gente sabe também que é muito comum já nessa época do ano e também em relação aos cuidados de pele e os cuidados com a saúde, que a gente vem dizendo sempre aqui, todos os dias, nos últimos dias, né? Vamos ver então, gente, como é que vai ficar a previsão do tempo hoje para o nosso país e aqui para Alagoas. Josiel, já rápido, hoje ele foi bem rápido, né? Já voltou à imagem. Sabe o que, desculpa só te interromper, é que ele, ontem nós descobrimos que ele trabalhou numa novela, eu nem sabia. E hoje, ele, como é a outra novela, a gente descobriu que foi mais uma novela. Mais de uma novela. O cravo e a rosa, né? Cravo e a rosa. Nossa, parabéns, Josiel. Muito bem, muito bem, pois é. Então, gente, a gente vai agora para a previsão do tempo, já dá para a gente perceber, a gente já começa a perceber uma configuração um pouco diferente do que a gente viu ontem, mais uma frente fria que já está aqui no leste da Argentina, já está avançando aqui para o nosso país, deve chegar já no extremo sul do Brasil já amanhã, a partir de amanhã. Então, essa nova frente fria já chega aqui, vai trazer bastante chuva para a região. E o que é que está acontecendo? Essa frente fria está se deslocando aqui mais para o norte e está levando também, empurrando aquela massa de ar polar que estava localizada no sul. Está acabando que ela está empurrando também e acaba fazendo com que aquela frente estacionária também se desloque. Ela está perdendo força porque também o sistema de baixa pressão, a qual ela estava associada no Atlântico, também está se dissipando e aí ela começa a perder força. Agora, o que é que está acontecendo? As temperaturas que baixaram aqui no sul vão começar a baixar também na região do sudeste. Exatamente, por conta desse deslocamento da frente fria. Uma vai empurrando a outra, é isso que está acontecendo, Mauro. Mas a gente ainda percebe a frente estacionária um pouco, ainda está formada, ainda leva um pouco de nebulosidade de chuva lá para a região, mas não tanto como a gente viu nos últimos dias e não mais naquele posicionamento que a gente viu, porque ela está se deslocando. Aí a gente vem aqui para a região do nosso centro-oeste, a gente ainda continua com o tempo seco lá nessa região. Então, como a gente falou aqui no início, alerta por conta do tempo seco lá. E aí a gente vem agora para o nordeste. Aqui, olha, no norte a gente continua sempre com aquela umidade que já é bem conhecida na região norte, a zona de convergência intertropical. Baixou um pouquinho, influencia apenas nessa região do noroeste aqui do nosso país. Agora a gente vai para o nosso nordeste. Eu queria pedir para que o José mudasse de imagem para a gente mostrar. Por favor, José, que trabalhou na novela Cravo e a Rosa e Tieta. Pois é, olha só, a gente já vê aqui, a gente está com um pouco de nebulosidade entre o Rio Grande do Norte e entre Ceará. Deve chover lá, isso por conta da termodinâmica, não é nenhuma onda de leste, por conta da termodinâmica mesmo. Agora, o que é que interessa para nós aqui, Alagoas? Predominância, gente, de tempo seco, como a gente bem disse e vem dizendo nos últimos dias. Se prepara, então, se hidrata bastante. Cuidado, sobretudo, gente, com a incidência solar, porque a gente está com os níveis dos raios ultravioletas elevados, está chegando bastante radiação solar aqui no nosso estado, principalmente, exatamente porque, olha, não tem praticamente predominância de nuvem. Então, se prepara. Se prepara, apesar de a gente estar no inverno ainda, não terminou a nossa quadra chuvosa, a gente já está começando a viver aí os primeiros dias de primavera, o tempo quente bastante. E ontem você já observava isso e tudo que você falou se confirmou, as noites eu já percebi, um pouquinho mais quente. De manhã ainda está gostoso, eu que acordo muito cedo, mas muito legal. Polanyi, vamos chamar o Alexandre Lino? Vamos chamar o Alexandre. Eu quero perguntar para ele aqui, junto, na tua frente, que história é essa dessa simpatia pelo CRB. Tem uma simpatia. Eu quero que ele explique em detalhes, porque ele pode até fazer escola, né? Outros torcedores do CRB podem adotar essa simpatia e quem sabe ajudar o time a melhorar de situação. O Alexandre Lino, que é um trabalhador incansável, ontem eu sei ele trabalhou até as duas da manhã, mas hoje pontualmente aqui, fazendo um trabalho muito importante na produção, em todos os programas. Ele também é apresentador, repórter, editor, maquiador. É verdade. Mauro, agora essa simpatia dele não tem nada a ver com o Daniel, vestido vermelhoso, não. Não sei. Vamos chamar o Lino? Lino, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns pela elegância. Eu fico admirado a cada dia a mais e aprendo muito com você, que merece tudo de melhor. Muito bom dia. Só me diz, é verdade, isso é uma simpatia pelo CRB ou isso é brincadeira dos bastidores da notícia? Simpatia em que sentido? Não, de você falar, por exemplo, se o CRB ganhar, eu só vou comer chia. Se o CRB perder, aí eu topo ir para uma churrascaria, esse tipo de coisa. Eu estou na base da chia, né? Chia, tá certo. O CRB tem que ganhar, a gente continuar aí comendo chia, linhaça, granola, tentando ter uma vida mais light. Quero ter mais anos de vida. Seguinte dois pontos, vamos deixar o CRB e o CSA para a gente falar deles amanhã, com a proximidade dos próximos jogos da Série B. Vamos falar da competição que mexe com o coração de toda América Latina, Mauro Vedequim. Hoje, está de volta a Libertadores da América. Isso mesmo. A maior competição de clubes da América Latina. Dois jogos hoje. Em Avedianeda, o Independiente recebe o Santos e em La Plata, o Estudiantes recebe o Grêmio. São os primeiros jogos das oitavas de final dessa edição da Libertadores. Que tem um detalhe, Mauro. Pela primeira vez, 35 títulos avançam para a oitava de final. É a competição com o maior número de títulos entre os times que vão jogar as oitavas de final. Racing já foi campeão, River, Independiente, Santos, Estudiantes, Grêmio. Sobe aqui, por favor. Nosso oral tout já está ligado. Nacional da Colômbia já foi campeão, Colo-Colo já foi campeão, Corinthians já foi campeão, Palmeiras já foi campeão. Ou seja, sobra só Tucumã e o Serro Portenho. Porque Flamengo já foi campeão, Cruzeiro já foi campeão, Boca Juniors já foi campeão e o Libertadores já foi campeão. É verdade. Só campeões. Praticamente só campeões. Só gigantes do futebol com a presença do Independiente, o Rei de Copas, voltando ao cenário mundial. O time tem sete Libertadores, seguido do Boca Juniors que tem seis. Então promete muito essa Libertadores. Essa edição da Libertadores que amanhã teremos um clássico brasileiro já. Jogão. Flamengo e Cruzeiro, jogo da ida e depois Cruzeiro e Flamengo. E vários brasileiros avançaram. Os brasileiros foram muito bem na primeira fase, com exceção do Vasco, da Gama. E aí a gente tem aqui, mais uma vez repetindo os jogos. Lá em cima, o Independiente recebe o Santos. O jogo hoje é às 9h45. Também no mesmo horário, o Grêmio joga contra os estudiantes. Os brasileiros foram tão bem na primeira fase que eles vão decidir em casa. Grêmio que defende o bicampeonato, foi o campeão do ano passado. Está bem ajeitadinho o Grêmio, viu? O Grêmio está fazendo o riscado direitinho. O Grêmio tem muito potencial. O Renato Gaúcho conseguiu afinar o time, está bem adequado, está pronto. Hoje, eu acho que o Grêmio é o brasileiro mais forte que está jogando essa segunda fase da Libertadores. Vai pegar uma pedreira. Deu azar no sorteio, porque vai pegar estudiantes. Fez uma campanha cambaleante. No entanto, estudiantes, sei com experiência própria, porque o Cruzeiro foi derrotado pelo estudiante jogando em casa a final de 2009. Então, é um time que tem história, tem estrela. Camisa pesa. A mesma regra vale para o Santos, que está em crise no Brasileirão. Crise profunda. Tem o Cuca, que é campeão da Libertadores, já levantou a taça com o Atlético Mineiro, mas vai pegar também El Rey de Copas, um dos mais perigosos times argentinos. Então, vem Libertadores. A gente vai ter o clássico argentino também entre o Haas e o River Plate. Vem Libertadores, tem muita coisa boa por aí. É a nossa Champions. E tem um estilo próprio. A Libertadores tem estádio com o torcedor gritando em cima, tem chuva de papel, às vezes chuva de latinha, de pedra, muita confusão, catimba, tem tudo Libertadores. Você falaria? Não, só para complementar, você falou do Grêmio, aí eu vou lembrar do Internacional, você falou do Cruzeiro, eu lembrei do Atlético Mineiro. Ontem os dois se enfrentaram. Sim, é o próximo comentário. E você vai trazer agora o detalhe, que é essa a minha pergunta, né? Se te surpreendeu esse resultado. Sim, sim. O Inter chegou, é o terceiro colocado agora, venceu fora, venceu no Independência. Com detalhe, a velha tática, catimba do apagão. O Atlético Mineiro usa muito isso, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Apagão durante o jogo, mas não deu certo dessa vez. O Inter ficou com a vitória e o Atlético Mineiro perdeu três pontos em casa. O Atlético Mineiro caiu de produção depois da Copa, o Cruzeiro também. E o Inter, que não tem nada a ver com isso, está subindo, está melhorando. Está querendo esquecer que ano passado jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É verdade. E aí, Inter 1 a 0, resultado excelente para o Internacional de Porto Alegre e péssimo para o Clube Atlético Mineiro, que, mais uma vez, vale salientar, desde 1971 está na fila por um brasileirão. Vale a gente lembrar também que, tirando o Guarani, que é um time do interior, perdeu, perdeu aquela magia que já teve em outros tempos, as duas maiores filas do futebol brasileiro, 71 a do Atlético Mineiro e 79 a do Internacional, que naquele ano foi, e nunca mais acredito que a gente vai ter outro, campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Em 79. Alexandre Pédia, né? Alexandre Pédia, é isso aí, muito legal. Pois é, esse é o cenário. E aí a gente tem Libertadores. Os clubes alaguanos, eu vou falar deles um pouquinho amanhã, em quinta-feira. Quinta-feira, porque tem muita movimentação, chegada de jogadores. Se o CSA, triste pela saída do Netinho, pode ser que faça falta. A gente torce que não, torce que o CSA siga fazendo essa excelente campanha que fez na primeira fase e o CSA agora só depende dele. Com sete vitórias, o CSA está subindo. Sete vitórias e os empates que vão chegar, o CSA sobe para a Série A e aí a gente vai ter grandes clássicos de futebol brasileiro acontecendo aqui em Alagoas. Essa é a torcida. Até tem regateando, torcendo por isso. Não vou falar sério, porque é uma verdade. Como também deve ter Azulino torcendo para que o CRB não caia esse ano. Tá certo. Gente, muito obrigado pela companhia. Está terminando mais uma edição do TV Mania. Agradecendo demais a sua companhia. Continue aí com a programação da TV Mar, feita com muito carinho para você. Amanhã a gente está de volta a partir das oito e meia da manhã. Vamos lá, Mauro. Simbora. Bora. Sobe a letrinha. Tchau para vocês. Até amanhã. Tchau.